Nós vamos ter lá 60 empreendimentos, mais de mil imóveis e toda a facilidade da Caixa Econômica Federal, que é o banco parceiro nosso nesse evento. Então a pessoa acessa a feira de imóveis virtual e vai escolher entre várias construtoras, entre vários edifícios, temos casas, lotes, apartamentos. Você sabe, né? O juro está baixo, a inflação está baixa, o preço do imóvel está baixo. Com isso, é a tendência de alta. Não sei se vocês já noticiaram aí, está tendo muito aumento de materiais de construção. Então quem comprar agora, sem dúvida, vai ter feito um bom negócio. E tem um valor, Roberto? Nós temos imóveis lá de 150 mil até 2 milhões de reais. Tem para todos os gostos, né? E tem uma vantagem que na própria plataforma você tem o simulador da Caixa, que você vai entrar com a sua renda e vai saber quanto você pode financiar, quanto vai dar a prestação e a Caixa promete. Como esses imóveis já foram previamente avaliados pela Caixa, a Caixa promete em 5 dias já com tudo pronto, toda a burocracia, para a pessoa já estar assinando o contrato de financiamento. Beleza. Roberto, algumas dúvidas aqui. Primeiro, esse imóvel aí já vai estar desocupado? Sim, todos os imóveis desocupados. Outra coisa, eu entrei lá no site... Coloca o site lá de novo. Plataforma Feira de Imóveis Virtual. Boa, Roberto! Aí tá lá. Aí gostei desse apartamento aqui. Você clica nele, tem fotos dele, tem tudo dele lá? Você faz a visita virtual, não só fotos, mas tem algumas até com 360, que você gira dentro do apartamento. Já vai te passar para o WhatsApp direto com o corretor, você já vai entambular a negociação. E se quiser visita física ao local, pode marcar também, com todos os cuidados, com máscara, com horário agendado. Entendi. Então você, além de visualizar vários imóveis no computador, no telefone, no tablet, você vai também poder ir ao local, conhecer o local, ou no caso do imóvel pronto, até mesmo visitar o seu apartamento. Muito bom. Roberto, em relação ao financiamento, acho que é importante a gente falar também, né, Cláudio, essa questão do juro. O Roberto falou para a gente. Vamos tentar traduzir. Para quem não tem muita intimidade com essa questão dos números, quanto está mais baixo? Por que vale a pena a pessoa investir num imóvel nesse momento? E se eu quiser financiar, posso financiar por outros bancos também? Não, nessa feira, porque a gente já tinha feito 19 feiras presenciais. A Caixa nos procurou, o Fórum Goiânia da Habitação, que é a DUS, a ECOV, a Sinduscom e a ADEME, falou, vamos fazer uma feira virtual? Vamos aproveitar que o pessoal está em casa? Então, nesse específico, nesse evento, somente financiamento com a Caixa. Mas os juros estão muito baixos, está girando aí de 7,5% a 10% ao ano. Então, a pessoa... E tem juro fixo também, além de ter o juro corrigido pelo IPCA, tem o juro fixo. A pessoa vai saber quanto que dá a prestação dela daqui a 20 anos. Então, é muito prático. O Roberto... Só terminando. O que a gente recomenda sempre, a quem está nos assistindo, é a renda familiar. Não comprometa mais de 30% dessa renda, para você ter tranquilidade, que vai dar conta de pagar a prestação e realizar o sonho da casa própria. Pois não. Agora, dá aquela dica aí, para que está todo mundo em casa, para comprar o imóvel, vai morar bem e vai ter uma valorização. Qual a região aqui de Goiânia que a gente pode comprar, que não vai perder dinheiro nunca, Roberto? Olha, Goiânia tem... Nós somos uma cidade privilegiada, porque nós temos várias opções. Então, você tem desde o setor marista, Jardim Goiás, mas você tem a Parecida, que tem crescido muito, tem desenvolvido bastante. Você tem o Parque Amazônia, com bastante lançamento, a região boa, com várias vias de acesso. Então, nós temos lá uma gama enorme de imóveis. Você vê, de 150 mil a 2 milhões de reais. Então, é mais a pessoa ver a renda, faz a simulação, ver quanto que ela consegue financiar, que ela vai poder escolher. Lá tem... Você pode escolher pelo setor, pelo valor do imóvel, pela tipologia, 2 quartos, 3 quartos. Então, facilita muito a vida do nosso cliente. É muito legal, Cláudio, tocar nesse ponto da localização, da especulação imobiliária. O Bueno, por exemplo, pela última... Eu não lembro o nome ali certo daquele projeto que a Prefeitura faz. Plano Diretor. Plano Diretor. Não pode mais se construir, por exemplo, em algumas áreas do Bueno. Ou seja, quem tem imóveis lá vai valorizar muito. É um setor que vai continuar valorizando muito. Então, tem que ficar de olho nessa questão da região também que você vai comprar. É, Goiânia, de uma maneira geral, a nossa tendência aqui é de aumento de valor. Porque eu não sei se vocês sabem, mas nós somos a capital do metro quadrado mais barato do Brasil. E nossas construções e construtoras são muito boas. Nossos produtos têm muita qualidade. Então, quando a economia melhorar, passar da crise, o governo fazendo as reformas, reforma administrativa, reforma tributária, sem dúvida tem uma tendência de aumento no preço dos imóveis. Beleza, Roberto. Valeu, muito obrigado pelas dicas aí. Show de bola, tá bom? Seira de imóveis virtual ponto com. E eu que agradeço a vocês. Bom dia a todos.